Quando nós iniciamos alguns dos nossos vídeos sobre o caso da Igreja do Serra Verde, aqui em Esmeralda, Igreja de Nossa Senhora Pencida, uma das coisas que nós citamos é que uma história tem várias faces, pelo menos duas. Agora chegou a vez da comunidade falar. E acredite, eles têm muito o que dizer. Legenda Adriana Zanotto Dona Esté, a senhora estava aqui quando começou a obra dessa igreja? Desde o Recípio, a primeira obra. Desde o Recípio, ela estava aqui. Durante esse período inicial, a imobiliária compareceu aqui, questionou o que estava acontecendo? Ela vinha cobrar. Quem não? Isso não vinha. Ela veio em uma época que já tinha levantado a mão. Aí, a gente prestou conta que tinha um documento e aí ela não se envolveu mais. Aí, nós começamos a trabalhar para poder crescer a igreja, para a gente fazer a igreja. Em cima de festas, em cima de almoço, que a gente fazia muito aqui no sítio, porque doação para poder servir. A igreja foi construída com o trabalho da própria comunidade. Da própria comunidade. E muita gente doava o dia de serviço. E todo mundo trabalhando aqui direto. Entendi. Agora, foi celebrado aqui muitas missas e muitos serventes aqui para poder crescer a igreja. Onde, depois que a gente cresceu a igreja, o Dossafim esteve aqui para poder conhecer. E aí, foi onde ele pegou e doou o telhado, o comadeiramento. O terreno aqui, na visão de vocês, era de quem, afinal de contas? Porque a imobiliária alega o seguinte. Que essa área aqui pertencia a um homem chamado Enéas. Enéas, que ela comprou esse terreno do senhor Enéas e loteou o Serra Verde. Aí, depois, houve essa controvérsia aí da questão do terreno. De quem era esse terreno aqui que doou para a igreja? Eu vou falar e não sei como é que é o dono da pessoa. Só que, esse terreno, para chegar ao capitão Enéas, ele teve um outro dono. Que eram os pais do São Valdomiro. Então, eu acho que nesse processo não reza isso. Que eram os pais do São Valdomiro. E São Valdomiro, como sendo uma pessoa alheia, uma pessoa que não sabia muito o que estava fazendo, Então, entrou o Clóvis com o capitão Enéas E aí, o São Valdomiro disse que só publicou o documento. Mas esse terreno é a fim da ver com a família do pai do São Valdomiro. São Valdomiro. Então, isso aqui pertencia à família do Valdomiro. Pai do São Valdomiro. Pai do São Valdomiro. E aí, depois, acho que o capitão Enéas, como sabendo que acho que tinha importância o bairro, né? Aí, ele pediu. Foi o Clóvis e o São Valdomiro. Agora, eu não sei qual a divisão, onde está o São Valdomiro com o Clóvis. Ok. Aí, na hora da doação, que foi onde falaram, assim, que ele, esse São Valdomiro, doou no lugar errado. Então, ele tem que provar que ele doou no lugar errado. Entendi. Uma das coisas que a gente viu lá no processo é que é alegado lá pela imobiliária que esse terreno aqui foi cercado. Só chegou a ver isso, essa cerca feita pela imobiliária? Não. Não? Esse terreno aqui foi cercado foi por mim, até. Foi por mim que eu cerquei toda essa área. porque tinha muito boi aqui, e a gente fazia as coisas, e o boi entrava aqui dentro, derrubava as paredes, mas não tinha cerca nenhum. Nunca teve cerca aqui. E depois, na limpeza do terreno, é que foi descoberto esse excesso aqui, que era muito mato, era muito mato forte. Todo mundo avisava que foi esse mato. Entendi. Então, aí é o seguinte, foi doado o terreno, e aí a igreja começou a movimentar, e aí descobriu um pequeno alicerce aqui. Descobriu um pequeno alicerce. E aí, depois disso, a igreja começou a construir. Nesse período aí, que a igreja começou a limpar a área aqui, descobriu a alicerce, houve alguma manifestação do imobiliário de outra pessoa sobre posse desse lugar? O que a senhora Esther está nos dizendo é grave. Segundo ela, A testemunha apresentada pelo imobiliário como construtora do alicerce existente no local, era completamente desconhecida da sociedade. Ora, se nós retomarmos a construção desse alicerce, a, pelo menos o início de 1990, seria difícil uma pessoa passar despercebida. Uma vez que a região teria bem menos habitantes, bem menos construções, e, além disso, carece de recursos, o local é um topo. Lá não teria água para construir, por exemplo. A pessoa, com certeza, seria conhecida ou reconhecida pela comunidade. E ele alegou para que esse excesso foi feito e abandonado aqui? Não, não alegou não. Não, não tinha chance. Só que tem um detalhe. Isso aí é aquilo mesmo que diz, que são os falsos testemunhos. Ele levou a pessoa a falar que construiu o excesso. Chegando na juíza, quando chegou na juíza, depois da... Quando chegou na juíza, o camarão soube da explicação. Não é isso que aconteceu, Esther? Aqui, olha. A pessoa está falando com ele. Isso aí é antes de ter igreja. Antes de ter igreja. Onde o pessoal reunia. É, não chama. E aqui a gente, antes de ter esse corpo aqui, a gente reunia nas casas dos outros. Então, pela casa dos Antônios, muitas vezes... Uma das coisas que o Socorro falou foi o seguinte, que quando começou a construção da igreja, ele notificou a Mitra e a Mitra mandou um engenheiro que ia avaliar essa questão. A senhora presenciou essa reunião? Presenciou. E aí? O que a senhora conta para nós os detalhes da reunião? O questionamento foi que o topógrafo mandou aproveitar a construção do terreno. Fez a avaliação da fundura do... O topógrafo da igreja? Da Mitra. Da Mitra. Da Mitra. Fez a avaliação da estrutura do Alicércio e falou que ele podia erguer em cima do Alicércio. Não, então esse dinheiro... Dá licença. Esse dinheiro que a senhora está falando, você perguntou para ela, falando que o Proves... É, o Proves falou que ele notificou a Mitra e a Mitra falou assim, vamos mandar o engenheiro lá, isso está no vídeo dele. Isso, isso. E aí, inclusive, ele cita que ele veio aqui. Aí foi o momento que ele descobriu que a igreja tinha escritura no lugar. Pois é. Só que esse engenheiro que veio aqui avaliou-se o Odissés, se poderia ser construído, se o Odissés tinha resistência para construir. Ah, então ele não veio avaliar nada a questão de lote. Não, não é esse engenheiro que veio fazer... Seria o engenheiro para fazer um levantamento topográfico. Esse engenheiro não veio aqui. Não veio aqui. Não veio aqui. Então tá. O engenheiro que veio aqui, então ele fez a avaliação do Alicércio. Do Alicércio. Se ele tinha estrutura suficiente para apresentar a igreja. Ah, ok. Entendi. Aí, baseando nisso, isso aqui continuou. Quando ele tiver... Essa aqui... Esse aí é o registro... É o registro... Da doação. Da doação que dá... Foi doado pelo Salvador do Lido. Da igreja. Aqui está o registro de imóveis. Terreno, claro, de 3.566 metros quadrados. 4 de agosto de 1994. Está aqui a doação. Então, aí o que acontece? Foi aí que o que achava o pessoal. Agora, na verdade, o fórum da época, que a Teste Moseu vem agora, o passo a passo da construção como foi. Eu não participei. Estou sincero. Eu apenas estou ouvindo com o pessoal até o fim. Mas eu não participei. Tem escritura também. Aqui é a escritura. O primeiro atrasado e o primeiro atrasado foi feito também em 94 e tem o registro. Esse senhor Enéas, então, não tinha posse desse lugar. Ou tinha? Alguém conheceu esse Enéas? Só que conheceu o Enéas? O que eu queria dizer é que, para você ter direito de música peal, você tem que morar certa quantidade de anos no local. Você tem direito. E aqui, essa área era uma área que não tinha, para lá, 9 e 1. Do problema. E a minha grande questão era, peraí, como alguém de fora vai entender o que está acontecendo lá? Eu não estou falando, eu não vou falar nem do Serra Verde 2 e nem do 1. Eu vou falar do compromisso. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL